Oi pessoal, eu estou aqui direto da Mega Artesanal, aqui no Centro de Postagens Imigrantes Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que está acontecendo na feira esse ano, tá bom? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal